O samba de roda, baiano, que a gente também faz no Rio de Janeiro, ele é mais livre. Para você ter uma ideia, o samba de rodas, se tivermos numa roda, qualquer um estiver a bater, ele não atrapalha. Já o Partido Alto, quem estiver fora de sintonia, nota-se logo. Então o Partido Alto foi um samba organizado de uma forma no Rio de Janeiro, com aquela influência africana. E o Partido Alto influiu outras vertentes do samba, inclusive a Bossa Nova, ela é oriunda da batida do Partido Alto, aquela batida de tchan, 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 tchan. É aquela batida do Partido Alto, do pandeiro, que o João Gilberto botou para o violão e foi por aí. Então a Bossa Nova também é uma das vertentes do samba. A Bossa Nova também é uma das vertentes do samba, tchan, 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 tchan. O Partido Alto, ele é um... ele tem poucas... poucas letras. Ele é... ele é o nome de um partido porque ele é curto. Então o Partido, ele só... ele é para quem tem uma malícia, uma maldade, uma... não é? Os escravos, eles começavam tudo, porque dizem que no lazer deles, né? Na hora do lazer e tal, eles faziam aquelas rodadas de batuque, né? Faziam uma rodada de batuque e... descansando do gemido da senzala, aquela horinha que eles tinham para fazer aquela... dizem que é dos antepassados. O samba chegou agora... O samba chegou agora... O samba já em... em 1915, 1920, por aí, já começava a rolar aí. Tinha o pessoal que era do machixe, né? Eles contam aí que tinha o machixe e do machixe... Depois aí veio o samba com outra roupagem, né? Um outro andamento. Tinha o donga com aquela... o senhor, com aquela turma. Depois vem a turma do Estácio e botaram uma outra roupagem, né? Um outro andamento. Eles cantavam... O chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca... Você vê a diferença do... Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Quer dizer que é uma roupagem mais... Mais para desfile, dá mais para... O outro era mais para trás, era mais no lance do machismo. Eu, quando comecei a cantar a partida, eu era maluco pelo partido alto. Eu queria ver, eu queria ver os dialetos, os sáticos, o quê, como é que os camaradas passavam aquela mensagem. E, naquela época, os partilheiros não gostavam de ensinar, né? Eles, quando a gente chegava para... Eles disseram lá, procuravam a turma de vocês, salvo a nossa, então era difícil. Mas eu, graças a Deus, concluí o que eu queria. Que era entender do partido e poder improvisar com a maior cortesia. Porque, antigamente, agora estão dizendo que é roda de samba. Mas, na década de 60, de 50, de 40 e pouco para 50, ela sempre se chamou partido alto. Que era aquela roda, o gulmão era mulher, tirava homem, tirava mulher, sempre com comida, né? O macarrão com galinha, o peixe ensopado. Que é aquele de sambista é essa, fora da feijoada. Então, começava, né? Tinha o prato, né? Com a faca também. Hoje é difícil de ver, mas tinha aquela tradição do prato com a faca. O Carlos Cachaça me contava que quem levou para a Mangueira o partido alto foi o Mano Eloy, que era fundador do Império. Ele era do caso do Porto. O Padeirinho da Mangueira deixou um legado muito legal para a gente. Que é um partido que, poxa, que até o Candeia deixou registrado. Tipo, quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar. Uma cana quebra a outra dentro do canaviar Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar Candeira é um grande compositor Ele tem, com o Martinho, ele tem É o que ele tem, cara Se quiser se distrair, liga a televisão Amor comigo, não Você vê, toda de partido Se estás procurando distração O romance termina Isso é toada do Partido Alto Tem outras coisas também que ele cantava Vai pro lado de lá, vai pro lado de lá Vai pro lado de lá, vai cantar Me leva pro lado de lá, vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Toada do Partido Alto O Partido Alto, ele sempre era uma música Que sofria um certo preconceito até dentro do samba Bem lá atrás, os sambistas que eram considerados Aqueles que faziam os sambas dorens Os sambas letros Os que cantavam o Partido Alto Eram considerados meio devagar Até na escola de samba, a gente cantava o Partido Alto Quando as visitas iam embora Grande partideiro Aniceto Ele, fuleiro Entendeu? Versavam de improviso De uma maneira extraordinária E quando era assim Quase sempre vinha gente também Partideiros da Portela Aí versavam até de manhã Depois do ensaio da escola Amanhã que eu vou me embora E de ti não quero mais lembrar Vão me como eras Hoje Eu não quero recordar Agora, agora eu me vejo abandonado E você? Vivo, triste, amargura E para essas minhas mágoas Meio despacho em cantar Só para a mamita Um partideiro virando o samba Essa música que eu canto É o canto de autoria Do Antônio Poder Com Delfino Coelho que morreu O Aniceto do Império deixou uma herança legal Que é aquela Muito usada Que é o verso de pergunta e resposta Tipo assim Se os bichos são inteligentes Por que não a criatura Se os bichos são inteligentes Por que não a criatura Entre madureira aí Quintino, bairro qual é? É a cascadura A morada do defunto Onde é? Quem sabe? Na sepultura Que é a cascadura Que é a cascadura Péтобita A morada do defunto